Olá, arianos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem está começando a ver o canal agora. Vamos para mais uma tiragem do signo de Ares. Para quem tem só Lua, ascendente, Vênus e Júpiter e meio do céu em Ares, dá uma olhada no mapa astral de vocês, tá? Se você é novo por aqui, por favor, fique aí que na sequência tem uma explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Veja com atenção para você não ficar confuso durante a leitura. Nas próximas vezes, pode passar essa parte direto para a tiragem, não precisa ver sempre. Mas, pelo menos, uma vez dá uma olhadinha com a atenção, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funciona as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, pelo menos uma vez eu peço que veja. Vamos lá! Pegue somente o que fizer sentido na tiragem. O que não fizer sentido, você deixe de lado, tá? Às vezes, a mensagem não vai inteira para você. Às vezes, só vai a parte do início, às vezes, só vai a parte do meio, às vezes, só vai a parte do final. Então, peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque, às vezes, a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? Atiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início ainda estou arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fique até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então, se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, para você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, para você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links para você fazer o mapa astral de graça, mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação para você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem, ela é temporal. Para algumas pessoas, a situação de hoje, a situação já aconteceu para algumas pessoas, para outras vai acontecer agora, para outras só uma lá na frente, tá? Então, peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido para você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você está lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser para você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que está acontecendo na vida dessa pessoa, por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, a eremita tem energia de virgem, o carro tem energia de câncer, a estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta. Então, você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou... Tem você aí. Aí você está lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio, e outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, que é um signo forte no mapa, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Vamos lá para a tiragem de Ares. Lembrando o quê? Vou repetir sempre no início do vídeo. A tiragem, ela é temporal. Para algumas pessoas, a situação que sai aqui já aconteceu. Para outras, vai acontecer por agora. E outras, pode demorar meses. Cada pessoa está vivendo a situação num momento diferente. Então, muita coisa que sair aqui e, de repente, não fizer sentido para você, preste atenção que pode fazer lá na frente, tá? Caso ressoe, porque, gente, nem sempre a tiragem é para você, tá? A carta do Rolxinol. Vou começar com o Espírito dos Animais, já. Vou começar, começando. Espírito dos Animais, tá? Carta do Rolxinol. Uma carta de comunicação. Comunicar a verdade. Todos os oráculos que eu uso, eu deixo na descrição, com o link, inclusive. Não precisa ficar perguntando, caso você goste aí de tarô, de baralho, de oráculo. Vamos lá, gente. Eu tento embaralhar, fica pulando as cartas. Vamos lá. Eu estou amando esse oráculo, perceberam, né? Estou viciada nele. Uma semana, sim, uma semana. Não uso ele. Para a tiragem da semana. A carta do Coelho. Uma carta que faz nervosismo, de medo. Carta da Águia, até mais. Carta da Ostra. Ovo Dourado, que é uma carta que fala de amor. Sentimento. No geral, tá, gente? Não é sentimento só de amor romântico, não. Tô pegando já uma energia aqui já. Parece que alguma pessoa tá com medo. Tem alguma pessoa que você tá lidando que é muito fech... Peraí, deixa eu tentar entender aqui. Vamos lá, mais uma. A carta da Pantera. A carta da Pantera. Já entendi. Já entendi. A carta do Ovo Cósmico. A carta da Pantera aqui. Vamos lá. Vamos dizer que é em relação a você, tá? Aqui, claramente, tem duas pessoas, tá? Vamos dizer que se você seja essa Pantera aqui. Tava com uma raiva danada. Vamos lá. Tem esse coelho aqui. Pra mim é o seguinte. Vamos dizer que você seja essa Pantera. Mas você pode trocar os papéis aí. Você pode ser esse coelho e você bote na sua realidade. Esse coelho... Eu sinto que esse coelho quer te procurar, quer falar com você, quer conversar com você. Eu não sei que esse coelho quer fazer relação a você. Só que você tá extremamente fechada. Você não tá abrindo espaço pra esse coelho falar com você ou te procurar. O coelho é uma carta que fala de medo, de nervosismo, de pessimismo. Se a pessoa tá em pânico. A carta da Pantera... Ai, tem que desligar o celular ali. A carta da Pantera, pra mim, são vocês aqui. Com a mesma energia da hoxa. É como se esse coelho quer te procurar pra falar alguma coisa. Perguntar alguma coisa. Te falar com uma coisa. Mas tá com medo da sua reação. É isso que eu tô sentindo aqui. Que tá morrendo de medo da sua reação. Porque você tá muito fechado, fechado aí. É como se essa pessoa não tivesse a mínima ideia do comportamento que você vai ter quando essa pessoa te procurar. Medo de você, de repente, dar um fora nessa pessoa. Brigar com essa pessoa. Chamar atenção. Eu tenho que te perguntar alguma coisa, Pantera. Eu quero falar alguma coisa com você. Só que você tá muito fechado. Esse teu fechamento... Você tá muito... Não tá aberto. Nem aberta pra falar comigo e tal. Eu não sei qual vai ser a sua reação quando eu te procurar. Se você vai me dar o fora ou vai me ouvir. É isso que eu tô sentindo aqui. Você tá me dando um pavor. Eu não sei qual vai ser a sua reação que você vai ter quando eu te procurar. E o ovo cósmico aqui é uma carta que fala de um objetivo muito nobre. De repente, essa pessoa, o coelho, te vê assim. Com uma coisa muito valiosa. Tá? Essa carta aqui é a última carta desse baralho. É um objetivo principal, assim. Aqui, a carta do peixe embaixo. É uma carta que fala de nervosismo também. De inquietação. Tá muito óbvio pra mim. Eu nem vou continuar aqui. Porque tá muito óbvio. Se a pessoa quer te procurar. Quer conversar com você. Te perguntar alguma coisa. Pode ser até uma coisa no teu trabalho. Só que você é uma pessoa que tá tão fechada pra ela. Que ela não sabe qual vai ser a sua reação. E tá em pânico. Ao mesmo tempo que ela te... É uma pessoa que... Você é muito valiosa pra ela por causa desse ovo cósmico aqui. Tá? A gente é parecida a carta do ovo dourado que fala de amor. Uma pessoa que tem muito carinho por você, tá? Vou tirar o oráculo aqui. Que é o Acredite na Sua Própria Magia. Você não tá dando espaço pra... Você não... É como se... Como que eu vou explicar? Sabe quando você se afasta de uma pessoa? Você até bloqueia ela em rede social. Bloqueia um WhatsApp. A pessoa não sabe o que você tá pensando. Tipo, se eu procurar essa pantera, o que vai acontecer? Eu não sei o que ela tá pensando. Ela tá tão fechada. É isso que eu tô sentindo aqui. Cinza. Os fins são inevitáveis. Os fins são inevitáveis? Tem alguma finalização aí? Asas. Você nunca precisou de asas para voar. A carta que fala de você abrir seus horizontes. Né? Novas... Novas... Novas jornadas, etc. Você se abrir mais. Vamos tentar entender com o tarô. Se você tem alguma finalização aqui. Ou de repente você quer terminar com alguém. Alguma... Uma amizade. Não termina a amizade? Eu não sei se termina a amizade. De repente se for um relacionamento. Se você quer terminar um relacionamento. Você tá com medo dessa pessoa. Que é a reação dessa pessoa. Porque como essa carta do ovo cósmico. É a última carta desse baralho. Me lembra a carta do mundo do tarô. Que é a última carta do tarô. É uma carta de finalizações importantes também. Vamos ver com o tarô. Seis de copas. Uma carta de passado. Saudade do passado. Saudade de alguém do passado. É... Harmonia emocional. Gente, a tiragem no início pode ficar um pouquinho confusa. Peço que vocês persistam. Não desistam, tá? Muita coisa que sai aqui, como eu já falei pra vocês. Pode fazer... Não fazer sentido agora. Mas pode fazer lá na frente, tá? Vamos lá. Algum de vocês querem terminar algum relacionamento, tá? Ah, muita carta. Muita carta. Quero uma carta só. Tinha caído a rainha de copa. Pagem de ouros. Acho que dois de ouros. Morte invertida. Vou considerar invertida. Morte invertida é uma finalização que não tá ocorrendo aqui. A imperatriz. Três de espadas. Ó. Você tá com medo de encarar uma pessoa pra terminar alguma coisa, algum de vocês, tá? Medo? Que medo é esse? Três de espada. Coração partido aqui. Tristeza. Cinco de copas. Uma carta de lamentação. De tristeza também. De arrependimento. Tristeza. Quatro de espadas. Uma carta de pausa. De estratégia. De tranquilidade. Uma carta de momento zen. O louco. Início de uma nova jornada. Ou a morte invertida. Ou a morte invertida. Alguém tá com medo de finalizar uma... Ou não quer que uma situação finalize. Eu não sei. Vamos tentar entender aqui. Pagem de espadas. Pagem de espada. Pagem da comunicação. Tem uma coisa a ver com comunicação. Eu quero falar com alguém alguma coisa. Na verdade. Pagem de ouro. Cavaleiro de espada. Outra carta de comunicação. Três de espadas. Pagem de espada. Uma carta que fala também. Olha só. Julgamento. Começado que vem na cabeça agora. Me vem na cabeça uma informação. Quando eu comecei a estudar tarô. Pagem de espada. Da mesma carta que fala. De você estudar o ambiente. Antes de falar alguma coisa. Tá. Estou estudando o ambiente. Antes de falar alguma coisa pra alguém. Estudando essa pessoa. Tentando pelo menos. De novo. O julgamento. Vê de novo. Cinco de copas. Sete de pau. Já está com a carta de defensiva. Quatro de espadas. Seis de ouros. Engraçado. Imperador. Por que esse seio de ouro está aqui, Carol? Pera aí. Por que esse seio de ouro está aqui? Calma aí, gente. Eu vou explicar já. O diabo. Ais de ouros. Julgamento. Engraçado. Vou tirar mais capas desse diabo depois de ser de ouro. Tem alguma coisa de divisão de dinheiro aqui. Ligamento. Oito de espadas. Cavaleiro de espada de novo. E o que esse pai de espada está aí? Tô sentindo que até alguém se sentindo. É alguma finalização. Esse oráculo não se matou, cara. Tem alguma finalização aí? Alguém tá com medo de encarar. Pagem de espadas. Dois de ouros. Entendi por quê. Já entendi por quê. Já entendi por quê. Essa energia é dessa pessoa que você tá lidando. Esse dois de ouro aqui. Três de ouro. Mais pessoas envolvidas. Eu só quero uma... Eu quero uma carta pra esse dois de ouro. Só pra confirmar o que eu tô pensando aqui. Aí eu explico pra vocês. Talvez o diabo também, tá? Já até entendi o motivo. O mundo. Finalização de ciclo. O importante é a força. É uma carta que fala de mundo. Jogo de cintura. Eu já entendi. Olha, muito de vocês aqui... É uma parceria no trabalho. Uma sociedade de trabalho. Pode ser um casamento. Pode ser uma coisa de família. Algum de vocês tem envolvimento de dinheiro aqui. Você tá morrendo de medo de finalizar uma situação aí. Por causa do comportamento dessa pessoa que você tá lidando aí. Tá? Quatro de espadas. Eu vou começar com uma carta que fala de momento de tranquilidade. Uma estratégia. Como se você estivesse montando uma estratégia pra finalizar alguma situação com essa pessoa. Pantera. Tá? Seis de ouros com o diabo. Eu vou clarificar depois. Vamos clarificar agora. Vamos tirar essa força aqui. Vamos clarificar o seis de ouros com o diabo. Porque eu acho que tem alguma coisa a fazer também. Quando for... Quando você for terminar com essa pessoa. Seja lá o que for. Pode ter alguma situação de ter que... Partilha de bens. Partilha de dinheiro com essa pessoa. E esse diabo aqui pode simbolizar uma pessoa que é muito materialista. Seis de ouros com o diabo. Sete de espada. Ai, ai, ai. É... Complicado. Já entendi. Não é isso mesmo? Seis de ouros pode falar de partilha de bens. Aqui claramente é uma coisa de partilha de bens. Partilha de dinheiro. A sociedade vai acabar. Você tem que ter alguma questão de partilha. Entre os sócios. Sei lá. Os ex-sócios. Só que você tá lidando com uma pessoa extremamente injusta. Ou vai lidar. Gente, muita coisa que sai aqui vai acontecer ainda. Às vezes. Ai, não tem nada a ver comigo. Vai aparecer uma pessoa na tua vida que vai acontecer isso aqui. Então veja até o final. Ou então uma pessoa que é próxima a você. Vai viver isso aqui. O diabo. Eu tô numa carta que também fala de dar muito valor bem material. E sete de espada uma carta que fala de gente. Sabotadora. Que faz coisa pelas costas. Gente. Injusta. Que trai. Então, tipo assim. Eu tenho que montar uma estratégia aqui pra finalizar com essa pessoa. Porque eu tô lidando com uma pessoa extremamente materialista aqui. E muito injusta. Aí vamos voltar aqui pra essa carta aqui. Essa parte aqui. E aí que eu vou falar dessa pantera com essa oz. O que que a morte fala de finalizações? Só que ela vem invertida. Quer dizer, eu tô uma finalização que eu tô comporrando com a barriga. Eu tô estudando a melhor forma de falar pra essa pessoa. Como é que eu vou fazer? Você lembra? Como é que eu vou fazer pra falar pra essa pessoa? Página de espada é uma carta de comunicação. Você estudar o ambiente antes de falar alguma coisa. Eu tô montando uma estratégia aqui. Por quê? Porque a pessoa que eu tô lidando. É uma pessoa. Cada hora tá com um humor diferente. Eu não sei o que essa pessoa tem. É uma pessoa que muda. O comportamento de uma hora pra outra. Então, por isso que você é com a oz. Porque você nunca sabe se aquela pessoa vai brigar com você. Ou se a pessoa vai te... Dois de ouro tá simbolizando uma pessoa que muda. Essa atitude. Você tá lidando com a pessoa. Eu não sei qual vai ser a relação dessa pessoa. Então, eu tô procrastinando. Tentando entender a melhor forma de finalizar uma situação. Você lembra que eu falei que a carta do ovo cósmico pra mim também lembra a carta do mundo? Saiu a carta do mundo aqui. É uma finalização muito importante. Aqui que me vem no fundo, no baralho. A força. Que é uma carta que fala de muito jogo de cintura pra lidar com isso. Com essa pessoa. É uma pessoa. Nunca. Sabe aquela pessoa... Eu sempre falo do meio de namorado. Porque o meio de namorado nunca... Eu tenho certeza que eu tô na minha vida... Que era destino. Pra eu aprender muita coisa. Tinha vezes que eu ficava assim... É sempre... É relacionamento abusivo. Ele brigava comigo por motivos idiotas. Então, às vezes eu passava quatro dias assim numa maravilha. Ai, que bom. Do nada. Vinha uma coisa ridícula. Aconteceu uma coisa ridícula. Que ele mudava o humor. E começava a brigar comigo. Por coisas ridículas. Então, eu nunca sabia com o que... Qual o humor que ele ia ter. Dojo era uma carta que fala de... Um pouco ali, um pouco aqui. De uma dualidade. Uma dualidade no humor. Eu ficava pensando... Caramba, tava tudo tomando do nada. Por causa do motivo idiota de vir brigar comigo. Por causa sempre uma coisa idiota. Era sempre um motivo idiota. Três de espadas. Isso tá trazendo uma tristeza pra você. Claramente, você deve ser uma pessoa que tem muita empatia. Talvez você não goste de lidar com gente que briga com você. Você não gosta lidar com... Você não gosta dessa pessoa quando essa pessoa tá nesse nervosismo aqui. É tóxico pra você. O diabo também fala de uma situação tóxica pra você. O oito de espada fala dessa prisão mental. É como você se sentisse preso nisso aqui. Só que o julgamento veio mostrar que, olha... Ó, quando eu tirei o julgamento... O julgamento tava com cinco de copas no fundo do baralho. Tá? O julgamento é uma carta que fala de você acordar pra vida. Cinco de copas é uma carta que pode falar de arrependimento. Isso aqui quer dizer que você se... Muito provavelmente você se arrependeu de ter vivido com essa... De ter se relacionado com essa pessoa, tá? Aí vocês me falam nos comentários quem é essa pessoa que eu quero saber. Que pra mim essa rainha de ouros aqui pode ser uma mãe... Uma esposa... Pode ser um homem, óbvio. Mas é uma pessoa que, tipo assim... Além de ser uma pessoa que é... Ai, não é a palavra certa bipolar. Não é. Não tem nada a ver com o testando bipolar, gente. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. Desculpa aí. Não pense errado de mim. Uma dupla personalidade. Eu não sei se eu tô falando de forma certa. Pra vocês entenderem, tá? É uma pessoa também que... Sabe que você tá com medo dessa pessoa te sabotar. Quando tiver essa divisão de bens aqui, de dinheiro, sei lá. Essa pessoa vai te sabotar. Nossa, a carta aqui é sentada no baralho. Não, não tira uma carta pra esse julgamento aqui. O que é que esse julgamento tá aí? Eremita, que é uma carta que fala de sabedoria de vida. Com a sua sabedoria de vida, no seu momento de introspecção... Você percebeu que você se meteu com uma pessoa que... Totalmente muda o comportamento da noite pro dia. Você nunca sabe quando essa pessoa vai estar... Sabe dando uma pessoa que realmente é assim. A lua foi uma grande ilusão. A lua fala de ilusão. Com a sua sabedoria de vida, você percebeu que foi uma grande ilusão. E a lua, uma carta que fala de coisas ocultas... Essa pessoa ocultando o humor dela... Você nunca sabe como é que ela tá. Rafaela, você só fala coisa ruim na estiragem. Isso é tragédia. Uma menina veio comentar ontem. Ai, você fica... Você fica falando só de relacionamento, de casamento que tem que finalizar. Pô, é como se você ficasse torcendo pros casamentos darem errado. Gente, isso aqui é um relacionamento que não é saudável. Se o seu relacionamento tá saudável, tem respeito, reciprocidade e amor... Essa tiragem aqui claramente não é pra você. Quem tá com a vida maravilhosa... Não vai procurar tarô. Isso aqui é pra quem tá com problema. O universo não vai ficar perdendo tempo pra falar que... Ah, isso aqui é uma alma gêmea, sabe? Isso aqui é um romance lindo que você tá vivendo. Pô, pra quê? Vai querer ajudar quem tá com problema aqui. Nem faria sentido. Olha a força. Muito alto controle pra lidar com essa pessoa, viu? Uma pessoa que vira uma fera da noite pro dia. Olha a raiva. É segurando a fera, literalmente. A força é um rapaz segurando um diabo. Um leão aqui domando esse leão. Eu sinto que você ainda tem um pavor de lidar com essa pessoa, tá? Esse coelho aqui tem um pavor. Pode ser uma mãe, pode ser um pai, infelizmente. Pode ser até um filho. Um pai romântico. Força é muito o jogo de cintura pra lidar com uma situação. Sete de espada. Ai, meu Deus do céu. De novo. A pessoa... Sete de espada também é uma carta que fala de coisas escondidas. Por que que o Sete de espada não tá no fundo do baralho? Eu não sei se é como se também o universo estivesse falando assim. O amor dessa pessoa é sempre algo que você não tá vendo como é que tá de verdade. Coisa oculta. Por que que o Sete de espada não tá no fundo do baralho? Coisa oculta. Gente, desgastante pra caramba lidar com essa pessoa. Quatro de paus. Quatro de paus pra fala de casamento também. Círculo de amizades. A torre. Sacerdotida com os amantes. Tem um padre de copas aqui. A torre vem mostrar que você caiu na real. A torre é uma carta que fala também de um despertar. Forçado. Você perceber que você tá se metendo com uma pessoa mesmo. Eu acho que você tá achando que quando tiver essa partilha aqui. Essa pessoa vai fazer de tudo pra te sabotar mesmo. Porque ela... De repente é uma pessoa vingativa também. Que pessoa é essa que você tá lidando? Ou então você que tá espelhando. Ou uma pessoa que você conhece que tá passando por isso aqui. É uma pessoa conectada a você. A força. Dez de pausa. Eu não aguento mais carregar esse peso. Essa pessoa é um peso pra tua vida. É um peso. Um peso. Isso aqui tá demonstrando que é como você lida com essa pessoa. Sempre pisando em ovos. Você nunca sabe qual vai ser a reação dessa pessoa. Dependendo do que você falar. Muitos de vocês é um relacionamento abusivo aqui. Independente se é romântico ou não. Isso aqui tá muito uma coisa de pisando em ovos. É um relacionamento que você sempre fica estressado. Sempre fica ansioso. Só que aqui já tá um negócio de terminar. Eu quero terminar com essa pessoa. Só que eu tô com medo da reação dela. A torre. Eu quero tomar uma atitude drástica aqui. A torre fala de tomar uma atitude drástica. O que mais essas duas cartas estão aí? Seis de copas invertido. A gente desculpa o barulho do celular. Eu não vou desligar não. Vai ficar se tocando. Tá longe de mim. Não vou levantar não. Seis de copas invertido simboliza um passado ruim. Muito provavelmente você ficou com essa pessoa muito tempo. Um passado que é ruim. Daqui a pouco eu desligo, tá? A gente só pausar o vídeo aí. Quando eu pausar eu desligo. Ai, sete de pausa. Uma carta que fala de ficar na defensiva. A pessoa que... Nossa senhora. Você sempre tem que ficar na defensiva com essa pessoa. Defendendo suas ideias. Porque ela não aceita. O que esse sete de copas tá invertido? A gente tem que saber se eu não te dar a paz. Oito de copas. É uma carta que fala de ir embora. Eu quero ir embora. Eu não aguento mais lidar com essa pessoa. Eu tô sentindo... Se for uma questão de relacionamento. Você não aguenta nem mais olhar pra cara dessa pessoa. Te dá até enjoo. Esse trem de espada com a espada simboliza que você se sente presa com essa pessoa. Você não consegue ser você. Mas aqui eles estão focando mais na questão do humor dessa pessoa. Mais isso. Pagem de ouro. Ah, nove de ouro é a carta da independência. E fala mais sobre esse trem de espada ali em cima. Tô procrastinando. Tô procrastinando esse término. Tô procrastinando. Tô estudando a melhor forma. Eu tô achando que você não vai conseguir. A força. Sabe o que eu tô sentindo aqui? O trem de espada é uma carta que faz coração. Partido. A força é uma carta que faz muito jogo de cintura pra lidar com uma situação. E coragem também. Se essa pessoa já é assim no normal... Imagina quando ela estiver triste. Imagina quando ela estiver triste se você deixasse a pessoa. Agora eu tô entendendo você. Se essa pessoa no dia a dia, ela sempre foi assim. Imagina quando você rejeitar a entreacha dessa pessoa. Essa pessoa vai virar uma fera. É como se você estivesse terminando com uma pessoa que é perigosa mesmo. Ó, se for um relacionamento abusivo amoroso, gente. Tome algum cuidado. Porque essa energia pode ser uma pessoa que queira se vingar depois de você, tá? Tome muito cuidado quando for terminar com essa pessoa mesmo. Aviso. Não termina o lugar... Não termina sozinha com a pessoa. Termina em lugar público. Ou então você monte uma estratégia. De repente você tá morando com a pessoa pra sair antes. Já montar tudo bonitinho. Terminar e sair de casa logo. Ou então de repente até sair quando ela estiver lá. Porque se for uma coisa perigosa pra vocês, vocês tomam cuidado. Algum de vocês é uma coisa mais séria. Avise pra pessoas próximas. Se quando for terminar... De novo, não termina só você a pessoa. Termina em um local público e sempre com uma outra pessoa perto de você. E tipo assim, quando você vai pra algum lugar que você não fale pra onde é. Pra essa pessoa não saber. Pra algum de vocês, vocês vão ter que fazer isso. Tá? Que essa pessoa aqui... Que tá com medo dessa... Ela triste... Fazer alguma... Nossa, meu Deus do céu. Alguma burrada. Dois de copas. É parceria. Oito de espadas. É, Lelê. Uma estratégia pra terminar... Não sei nem o que vocês vão fazer. Pagem de copas. Nossa, você tá lidando com uma pessoa extremamente imatura emocionalmente. Cabeça pequena. Outro de espada é uma casa pra você. Cabeça pequena. Não tem maturidade pra lidar com seus sentimentos. É por isso que esse medo de terminar com essa pessoa. Um dos medos, né? Você tá com medo de... Da reação dela quando ela... Nesse momento de rejeição. De raiva. Até as consequências. Pode querer te passar a perna aqui. A lua. Meu Deus do céu. Ela fala de ilusão. Ó, tem a justiça aqui embaixo. A justiça pode ser que essa pessoa queira te levar pra justiça. Eu não aceito você me rejeitar. Não aceito. Fala desse diabo aqui. Ó, o sete de espada também pode simbolizar saindo de fininho de uma situação. Pode ser que vocês queiram montar uma estratégia de sair... É... Se for uma pessoa perigosa pra alguns de vocês, infelizmente, vai ser. Pelo amor de Deus. Eu espero que seja minoria. Isso aqui pode ser a energia dessa pessoa. Uma pessoa tóxica. Você sair escondido mesmo. Montar tua casa aí sem contar pra ninguém. E terminar com essa pessoa no local público. Já com a mala pronta já. Essa pessoa saiu, você aprontou a mala. Foi terminar com ela no local público. Uma pessoa acompanhando. Duas, três. Ou a torcida do Flamengo. E vai sair de fininho. Alguns de vocês nem terminar. O meu eu terminei pro WhatsApp. Você arrepende? Eu não. Nem um pouco. Nem um pouco. Quem disse que esse negócio tem que terminar na frente da pessoa? Eu ainda aguentava uma TDR. Uma outra DR pra terminar. Eita, doido. Terminei pro WhatsApp. Eu tô zero arrependido. Vou testar mais pra falar aí. Tem muita coisa pra falar. Não sei se vocês vão dar algum conselho aqui. Seis de Paus. Carta da Vitória. Seis de Paus tá aí. Cinco de Ouros. Fala de perda financeira. A Lua. O que mais? Se as duas cartas tão aí. Um dos motivos de você terminar com essa... Medo de terminar com essa pessoa. Que você sabe que essa pessoa vai querer pegar todo o teu dinheiro depois de vingança. Seis de Paus pro Cinco de Ouros. Três de Ouros. Sabia. É isso mesmo. Ó, Raim de Esparta aí pode simbolizar um membro da corte, tá? Seis de Ouros é a carta da Vitória. De reconhecimento. Né? Uma carta que fala de autoestima. Só que vem com o Cinco de Ouros. Que é uma carta que também fala de perda financeira. Você lembra do Seis de Ouros que fala de equilíbrio financeiro? O Seis de Ouros fala de partilha entre... De bens. De partilha de dinheiro. Pra eu obter minha vitória, eu vou ter que... Essa pessoa... Eu vou ter que aceitar que essa pessoa vai querer me arrancar dinheiro mesmo. Porque ela vai se vingar. Vai ter que ser levada pra justiça. Alguns de vocês aí. Três de Ouros fala de mais pessoas envolvidas. Tá vendo aqui nessa carta que tá dando esse... Ourinho pra essas crianças? Eu vou ter que... É como se eu tivesse que... Eu vou ter que ter uma perda financeira mesmo. É uma escolha. Você viver em paz ou você ter uma pequena perda financeira. Olha, gente. Eu sempre falo aqui. Sempre tem gente nova no canal. Ninguém tá falando aqui pra você largar uma pessoa e ficar morando em Bada Ponte não. Tá, gente? Pelo amor de Deus. É uma coisa com consciência. De repente é uma perda financeira que vai dar pra recuperar lá na frente tranquilamente. Tá? Ninguém tá falando que vai morar em Bada Ponte. Me fala mais desses seis de paus com cinco de Ouros. Ó, muito arrependimento de ter lidado com essa pessoa aí. Meu Deus. Ó, inverteu. Vou pegar assim, ó. Temperança invertida. Que fala de impaciência, de intranquilidade. Eu vou ter que agir com paciência. Ai, meu Deus do céu. O carro, que é uma carta que fala de progresso. Isso aqui tá falando o seguinte. Você tá... Você já tem certeza que eu não quero mais essa situação. Só que você... Você quer finalizar. Só que você... É o universo falando assim. Toma muito cuidado pra você ser impaciente. Você tá lidando com uma pessoa... Que é duas caras. Que é uma pessoa que... Que é uma pessoa que... É desequilibrada emocionalmente. Essa carta me fala que... É uma coisa instável. A temperança é uma carta que fala de equilíbrio, de estabilidade. Viver invertida é uma pessoa extremamente instável. Você nunca sabe como essa pessoa tá. Tô repetitiva. Ó, carro... Que é uma carta que fala de progredir. Botar tua vida pra frente. É isso que você quer. É como se essa pessoa estagnasse tua vida. Oito de ouro. Rei de ouro. Dez de copas. Roda da fortuna. Uma mudança de ciclo. Falar mais sobre essa temperança investida. Eu vou finalizar aqui... A parte do tarô. Eu acho que eu vou tirar... Andes de ancestrais também. Aqui não tá só romance, jamais. Jogo de cintura pra finalizar essa parceria aqui. Um jogo de cintura danado. Temperança invertida. Cinco de espadas. É a energia dessa pessoa. Eu adoro quando eles confirmam. Adoro. Cinco de espadas é uma carta que fala de uma pessoa que quer ganhar de qualquer jeito. Não tá nem aí se você vai sair com pouco dinheiro, vai ser injustiçada, vai ficar triste, magoada. O problema é teu. É a carta do egoísmo. Quatro de ouros. Olha só nesse baralho aqui. A pessoa que vai querer ter tudo pra ela. Você tá lendo com uma pessoa extremamente materialista também. Vai querer ter tudo pra ela. É a pessoa que não aceita ser contrariada jamais. Tá vendo ele agarrando esses quatro ouros aqui? Deixa eu ver se dá pra ver com o foco. Não quero soltar esse dinheiro de jeito nenhum. Eu não quero te soltar. É a pessoa que não quer te soltar. É, gente. Vai ter que ter um jogo de cintura mesmo aí. Finaliza a tiragem, tarô. A tiragem do tarô, né? Os fins são inevitáveis. Lembra do oráculo agora? Faz sentido. Viu? Asas. Você nunca precisou de asas para voar. É uma carta que fala que tem que finalizar isso aqui mesmo. Mas tem que ter jogo de cintura. Roda da Fortuna. Uh, que bom, né? Roda da Fortuna, mudança de cíclo pra melhor. O que mais? Uma carta que tá falando assim, a sorte tá do seu lado. Você agir com estratégia, né? Rainha de Copas. Uma Imperatriz aqui. O mundo. Finalização de cíclos importantíssimas. Tem duas pessoas aqui. De repente, alguma pessoa vai te ajudar nessa finalização. O que essas duas cartas estão aí? De repente, são vocês mesmo. Essa Rainha de Copas. Oito de Paus. A Justiça no fundo do baralho. Ótimo. Ó, ótimo. Só me clarifica esse oito de paus aqui. É uma carta que fala de ação rápida, de viagem. O que esse oito de paus tá aqui? A lua. Dois de espadas. Mais uma carta que esse oito de paus. Se oito de paus eu fiquei meio assim, não entendi direito. Pagem de paus. Rainha de Ouros. Mais uma carta. Não tô entendendo. Alguém vai... Você vai viajar escondido? Alguém vai te ajudar? Ó, página de paus. Pode simbolizar uma pessoa no plano físico. Intuída pelo universo pra te ajudar. Oito de paus. Tá aí. Rainha de Espadas invertido. O Hierofante. O que que isso aí de espada tá invertido, Toro? Você vai ter que mentir pra sair dessa situação? Vai ter que fazer alguma coisa escondida? Nossa, mistério. O que essas cartas tão aí, gente? Essas três cartas. Três de Copas. Oito de Copas. Agora entendi. É, gente. Olha só. Alguns de vocês... Vamos lá. Roda da... Eu tirei muita carta que não tava entendendo aqui. Agora entendi. Roda da Fortuna é uma mudança de ciclo destinada. Então vai acontecer. Se você seguir os passos que devem ser seguidos, vai acontecer essa mudança de ciclo aí. Aí me vem essa Rainha de Copas aqui. Talvez eu clarifique a Rainha de Copas. Pode ser você mesma. Rainha de Copas... Desculpa. É uma Rainha muito sensível. Uma Rainha que age sempre com amor, quer dizer. Né? Uma carta pode simbolizar simplesmente a sua energia aqui. Pode ser um homem. Aí me vem o Oito de Paus. Que é uma carta que fala de ação rápida, de viagem. Só que vem a Lua, página de Paus. O Rei de Espada invertido com o Três de Copas. Três de Copas são mais pessoas envolvidas. Pode ser amigos, envolvidos te ajudando. Pode ser que você tenha... Algum de vocês monte alguma estratégia com outras pessoas que vão te ajudar. Só que você vai ter que mentir pra essa pessoa que você tá lidando aqui. Com a ajuda de outras pessoas. Algum de vocês, tá? Justiça fala que essa situação vai terminar de uma forma justa. Tá? Vai ser de uma forma equilibrada. Oito de Copas é uma carta que fala de ir embora. Alguma... Outras pessoas vão te ajudar a fazer você sair dessa situação. Que você vai ter a ajuda de alguns até amigos. Pessoa da tua família. Ó, sacerdotisa fala de coisas ocultas. Três de Copas tá aí... Só pra finalizar. O que é que é esse Três de Copas? Só corrente de espada invertida pode simbolizar uma pessoa que mente. Mas às vezes por necessidade. Eu vou fazer o quê? Três de Copas. Três de Paus. Carta que fala de agir. Cinco de Copas. É. Resumindo. Muito jogo de cintura mesmo pra lidar com essa situação. O universo tá avisando pra algum de vocês a sua pessoa vai querer se vingar de... Até na questão de pegar teu dinheiro e tal. É a pessoa que não sabe lidar com rejeição. É uma pessoa extremamente... Muda o comportamento da noite pro dia. Você sempre é muito agressiva com você. Você nunca sabe qual essa pessoa vai estar. Nunca sabe qual ela vai receber a sua opinião. Sempre vai dar um fora em você. E esse jogo... É a forma que você vai terminar com essa pessoa. Pra alguns de vocês... Vocês vão receber ajuda de outras pessoas escondidas. Vão te ajudar aí. Ou uns amigos. Não sei. Não sei se seria de espada... Uma outra pessoa. Tá bom. Hum... Essa aqui ela tava aparecendo muito quando eu tava embaralhando, tá? Guardiando a mágica. Desbloqueie a sua mágica interior. Tá? Não vai ser falando pra você seguir em frente mesmo. É como se... É como se... Desbloqueie a sua mágica interior quando você ficar se guardando dentro de você... O que você é de verdade. Essa pessoa não deixa você ser quem você é de verdade. Entendeu? Ó. Sábia. Cresça dentro da situação corrente. Claramente você vai tirar muita lição dessa situação que você viveu com essa pessoa. Tá? É uma carta que faz de sabedoria também. Lidar com isso aqui com sabedoria. Ó. Grande professor. Aprenda das suas experiências espirituais. Essa carta aqui pra mim fala de que essa lição que você aprendeu com essa pessoa aqui... Inclusive de ser que você... De ser o que... De não ser como essa pessoa. É uma coisa que faz parte da sua evolução espiritual. Ninguém tá falando aqui... Ninguém tá romantizando o relacionamento abusivo. Tá? Ai, vou viver essa experiência porque vai me fazer crescer como pessoa. É uma porcaria viver isso. Mas nesse caso... Alguns de vocês estão vivendo porque faz parte da evolução espiritual de vocês. Uma parte de vocês. Oráculo. Aguarde uma informação importante. Não sei porque que saiu isso aqui. De repente algum amigo vai te ajudar. Alguma coisa assim. Ou então pode ser uma questão de justiça. Que se algum de vocês a pessoa vai levar você pra justiça. Tá? Se eu tiro esse aqui que é o Oráculo da Semana. Que é o Lantern Oracle. Vou tirar aqui. Jogo de cintura pra terminar com essa pessoa explosiva. Agressiva. Haja estratégia. Essa pessoa fala coisas que te machucam. Ela fala coisas pra te diminuir. Uma pessoa estranha. Gente, essa carta saiu pra quem? Essa carta saiu pra quem, gente? Acho que foi pra gêmeos. Essa carta... Inner Integration. E Strength of Vulnerability. Essas duas cartas aqui. Então, eu tinha mostrado até numa tiragem de gêmeos. Graças. Não sei se estão lidando com alguém de gêmeos. Ou tem gêmeos fortes no mapa. É que mostra essa moça aqui. Várias fases da vida dela. Quer dizer... Me remete muito a vidas passadas. Pode ser que esse medo de encarar alguém aqui. Seja uma coisa de vidas passadas também. Porque tem um medo. Você tá com medo de encarar essa pessoa. Então, se a pessoa te dominasse assim. Me destrói. Enfim. Vamos lá. Integração interior. Há paz, equilíbrio e realização. Na integração do interior selvagem. Com o efeito de domesticação e moderação que a vida tem sobre nós. Essa carta fala aqui de você seguir regras de sociedade mesmo. Domesticação e moderação que a vida coloca sobre a gente. Que você tenha um equilíbrio necessário pra fazer as coisas que você quer. Você não precisa se basear... Eu não sei se é alguma coisa de regra de sociedade aqui. Domesticação e moderação que a vida tem sobre nós. Como se a vida te domesticasse do jeito que ela acha que tem que ser. Não. Sacada fácil é você sair de padrões, tá? Não sei por que eles estão falando isso aqui. Vocês vão entender. Olha só isso aqui. Força da vulnerabilidade. O poder está na raiz de uma fraqueza percebida. Isso quer dizer o quê? Se você percebe o problema que você tem... Por que você tem medo dessa pessoa? Por que ela te dá medo? Você entender que você tem esse medo dentro de você. Vai te dar força pra você agir da melhor forma. Você tem que entender o porquê desse medo. Algum de vocês tem medo dessa pessoa. Enfim. Vocês vão entender. Me falem nos comentários. Tá? Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado de algum jeito, né? Olhe as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, lua, vênus e júpiter. De repente tem mais informação polar nem que seja complementar, tá? Se ressoar, claro. Então é isso, gente. Semana que vem vem com mais tiragem para a Ares. Um beijinho. Tchau, tchau.